Eu teria medo de... Preto, só vem sujar aqui. Amor! Né, cara? Para! Preta! Quer bater o Scott, Preta? Hum? É, tá. A Scott quer beber ainda. Uau! 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 Vai! Me dá, donos! Salve, cronizada. Mais um amigo especial, aqui é São Gabriel da Cachoeira. Eu mando aqui essa cronizada, cronizada do FF. Salve, cronizada. Mais um vídeo aqui pra vocês. Você que chegou por acaso no canal, já se inscreva no canal pra dar aquela focinha. Deixa o seu gostei e mais um domingo aqui em São Gabriel da Cachoeira, final de tarde. Tô filmando essa beleza aqui pra vocês, belezas naturais aqui de São Gabriel da Cachoeira. É um lugar maravilhoso. Muito poranga. Nós estamos em um dos lugares onde os parentes, os amigos, os colegas, a cronizada vem tomar banho. Mais um pedacinho dessa cachoeira aqui pra vocês. Do lado de lá fica a praia. Ali é a bela adormecida, agora tá bem nítido pra ver. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Um domingo maravilhoso Graças a Deus Obrigado paizinho Por me abençoar Por ele estar em um dos lugares mais Mais apreciados do mundo Estamos no coração da Amazônia São Gabriel da Caxeira Fica no estado da Amazônia O riozinho bom para tomar banho Olha as serras ali Vocês percebem? É escromizada Venha conhecer São Gabriel da Caxueira Um lugar maravilhoso E eu não deixaria de mostrar para vocês Um pouco da beleza de São Gabriel da Caxueira É isso Fiquem com Deus Abraço Até a próxima Valeu Falou Vou aproveitar esse domingo Fui 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 Fui